Eles, os principais, pedindo a renúncia de Ariel Henry. A seguir os gols que classificaram o Bahia e o Cuiabá na Copa do Brasil. Teste Drive Tinho. Experimente de graça a líder em 5G. É rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Cremosidade. A cremosidade que sobra mantém. Beba com moderação. Mais do que um campeonato, mais do que uma paixão, o gauchão é a nossa essência. E aqui na RBS, ele é total. Mais de 50 jogos ao vivo e de graça na RBS TV, no ge.globo.rs e em GZH. Está no ar o Gauchão 2024, o campeonato raiz. Totalmente bem pra ti. Oferecimento Superbet. Seja super. Olá, nesta quarta-feira você vai entender o que propõe um projeto de lei que quer regulamentar a profissão de motoristas de aplicativo. E a gente segue de olho em tudo que está rolando na casa do BBB. Como é que vai se redesenhar o jogo depois de mais uma eliminação, hein? Nosso encontro é logo depois do Bom Dia Brasil e eu, é claro, estou esperando você. Até lá. O Planeta Atlântida 2024 mostrou que cuidar do planeta também é um excesso. Destinamos mais de 29 toneladas de resíduos para reciclagem. Distribuímos gratuitamente mais de 163 mil litros de água potável aos planetários com 4 ilhas de hidratação. Presenteamos os planetários com copos ecológicos nos dois dias de festival. Mudamos a vida de mais de 690 pessoas por meio do ingresso solidário, que beneficiou duas instituições. Cuidando do planeta, a gente faz um mundo melhor. Patrocínio... Renner, o planeta de todos. Ubra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Coxtúrio, não abaixe o volume enquanto houver festivais no horizonte. E Bud Zero, qualquer dia é dia. Pedro parecia o par perfeito, mas Thaís está percebendo que não é bem assim. Você é a cara da joalheria. Você acha? Eu tenho certeza. Você não tem vergonha de me trair na cara dura? Não, amor. Espera aí, espera aí. Tem um ponto profissional. Cala a boca. Pedro! Pedro, meu Deus! Que isso? Você tá na boca. Amanhã... Me desculpa, meu Deus. Você não merece esse cara, Thaís. Que foi que você disse? Parou! Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Elas por elas. Voltamos com o esporte, porque...